Deputado Marcelo Freixo. Deputada Soraya, bom vê-la. Boa tarde a todos. Boa tarde, Freixo. Boa tarde, Soraya. Olha, hoje, Soraya, que preside essa sessão, e que bom vê-la, é um dos dias mais importantes. Quero dizer, Soraya, que eu sou professor de História, 20 anos em sala de aula, e foi assim que criei meus filhos. Eu sou filho de um inspetor de colégio público e de uma secretária de colégio público. A minha vida familiar e a minha vida inteira profissional foi na defesa da educação. Esse é um momento muito importante. Qualquer deputado que faz substituções, deputada Soraya, os deputados do Centrão, os deputados de base do apoio ao Bolsonaro, eles não estão obstruindo uma sessão. Eles estão obstruindo o futuro de uma geração inteira. Eles estão obstruindo o sonho de inúmeros jovens. Porque o FUNDED é muito importante na vida escolar. Não à toa os governadores estão todos se manifestando dessa maneira. Esse projeto está apresentado pela deputada Dorinha, que é do DEM. Todo o setor da esquerda está subindo aqui no plenário para falar em defesa de um relatório, que a gente pode ter uma divergência, mas nós queremos aprová-lo na íntegra, porque é melhor para a educação pública. É melhor para as famílias brasileiras. Não adianta ter um presidente que fala que protege a família, mas impede que essa família tenha educação de qualidade. É isso que está em jogo. Quem protege as famílias, como tantos aqui falam, tem que votar favorável ao relatório do FUNDED. Esse relatório está garantindo que esse fundo seja permanente. Está distribuindo melhor esse recurso. Está aumentando o valor que dá a contribuição do governo federal. Está tirando de 10% que está jogando para 20%. O governo já analisou que pode até ir além. Por que não votar? Por que obstruir? Por que não dar presença? Mais do que isso, esse recurso faz chegar em municípios mais pobres, mesmo em municípios pobres com estados mais ricos. Corrige algo que era ruim anteriormente. A gente consegue fazer com que esse recurso chegue onde tem que chegar. O FUNDED garante o salário de professores, garante transporte escolar, garante reforma. Tem escolas, presidenta, tem escolas que não têm água. Quando a gente fala de qualidade, quando a gente fala do CAC, a gente está falando fundamentalmente de internet, de laboratório, de reformas. A gente está falando de desempenho de qualidade. Tem uma quantidade enorme de deputados que nunca tiveram compromisso com a educação, que criam nesse momento uma perseguição a professores dizendo que não é salário que garante a educação melhor. Em nenhum momento nós garantimos que só o salário garante a educação melhor. Mas pagando o salário de miséria professor, não há educação melhor. Eu quero que me digam uma categoria que tem a formação profissional que os professores têm e que ganhem tão poucos. Tão pouco. Os professores têm sim que ser valorizados. A gente está falando do Fundeb, da educação básica, até o final do ensino médio. Então um apelo ao Centrão, deputada Soraya, que a gente vote, que a gente olhe para a juventude, que a gente olhe para a escola, que a gente olhe para os educadores. Em nome de Paulo Freire, em nome de Darcy Ribeiro, em nome de Anísio Teixeira, em nome de tanta gente que fez bem em educação, em nome do futuro dessa juventude, que a gente aprove o Fundeb. Obrigado. Obrigada, deputado Freire. Obrigado.